Olha que engraçado, não tá com excesso, certo? Autorização, tudo certinho, licença, não tá com excesso. A nossa prancha é pra 3,20, certo? Ó, não tá com excesso e não pode andar dessa forma, entendeu? Não pode andar dessa forma que fala que é incompatível para o tamanho do trator, do equipamento. O veio com 17,900, 18 toneladas, 18 toneladas, tá vendo aí, ó, sem excesso. Lateral, aqui ó, de um lado e do outro, sem excesso. E não pode, vai ser guinchado, vai ser pro pátio, porque não tá... Ele tinha que ter 3,20, ou seja, eu tenho que cortar a prancha pra carregar. E depois, quando eu for carregar um equipamento com 3,20, eu vou ter que soldar novamente, dessa forma que funciona. Aqui ó, ó, pra você ver, nada de excesso. Tá vendo aí? Nada de excesso. Infelizmente vai ser guinchado, por quem? Polícia Rodoviária Federal. O cara que mais entende da lei cometeu um agafe dessa. Fica em chefe. Se não houvesse um veículo que suportasse o peso nessa configuração com prancha, você podia levar nessa. Mas como existe, tem que ser no veículo adequado pra ele. E não precisa nem de AET. Porque justamente esse é o erro. Esse é um negócio que não precisa de AET. Porque ele tem 2,60. Tem 2,50. E o peso bruto dele, pelo que eu vi no site lá, é 12,8. Esse aí é 17? É, 17. Com a lâmina, né? Tem nota. É porque é o seguinte, essa lâmina aqui, na verdade, ela é articulada. Como ela quebrou ali, por isso que ela vem aqui, ó. Ela vem aqui, dá o tamanho certinho. Como ela tá quebrada, você viu que o porto ali tá quebrado, entendeu? Aí, realmente, ela tem, com a lâmina, ela tem esse tamanho, com a lâmina. Entendeu? Com a lâmina? É, porque assim, ó. Você vê a lâmina aqui, ó. Justamente. Ela tem 3 e... Justamente por isso que não é uma carga indivisível, né? Porque tá sem a lâmina. Tá. Entendado? É porque a lâmina quebrou ali, a primeira gente tá transnotando. Mas a lâmina aqui em si, ela tem 3,20. Tem 3,20. Entendeu? Pois é. Mas do jeito que você tá aí, tá divisível. Não pode levar assim. Você viu a multa ou já foi lavrada? Você viu a multa? Vim. Foi vendido. A dimensão dele atual é 2,50. Se consertar. Aí, agora a carreta tá sendo liberada aqui, ó. Depois de ter... Depois de ter passado a lâmina aqui pra fora, foi liberada. Ou seja, é melhor não ter segurança, né? Tchau, 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 tchau.